Rapaziada, enfim, chegou mais uma modificação aqui pro Polo. A gente vai colar essa bandeira aqui da Alemanha, capô, teto e traseira. Mano, vai ficar um resultado muito top, se liga nisso. O adesivo é um pouco grande, cara. Eu pensei que o adesivo era um pouquinho menor. Vou mostrar pra vocês aonde vai ficar ali no carro, então acompanha, rapaziada. Salve, rapaziada, firmeiras total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez com mais uma modificação aqui pro Polo que chegou pra gente. Chegou um adesivo que a gente vai colocar no capô, teto e traseira, mano. Um adesivo da Alemanha, brabo, adesivão top. Rapaziada, vamos acompanhando, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Mano, ajudem, mano. Estamos quase batendo 18 mil inscritos, a gente está em rumo a 18 mil inscritos. A gente vai bater logo, logo. Então ajudem, rapaziada. Compartilha o máximo, deixa like, se inscreva, ativa o sininho e compartilha pra 20 amigos seus, mano. Então, vamos mostrar ali pra vocês como vai ficar. Então, rapaziada, esse daqui é o adesivo que a gente vai colocar no capô, teto e traseira. Mano, adesivão brabo, mano, da Alemanha. Cara, vai ficar muito top esse resultado. A gente vai colar nessa parte aqui do capô. Eu não sei mais ou menos aonde eu colo aqui, mano. Ele vai descer. Eu não sei se esse daqui pega o para-choque, mano. Se ele pega aqui nas partes de baixo, tá ligado? Mas a gente vai colocar. Muitos me criticam, né, mano? Muitos vão vir me criticando aí, né? Mas eu não ligo não. Eu não esquento com críticas, porque crítica sempre vai ter. Eu gosto, vou e faço mesmo. A vida é só uma. A vida é pra viver. Então, eu não ligo aí pelo que as pessoas falam mal, né? As pessoas sempre vão falar. Mas eu faço o que me faz feliz. E eu faço o que um dia eu sempre sonhei em fazer, mano. Muitos curtem, outros não. Mas eu gosto muito, mano. Então, vamos fazer esse projeto. Rapaziada, acompanha, mano. Deixa muito like, se inscreva no canal. E bora colar esse adesivão aí. Vamos ver como vai ficar. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai sair, mano. Então, acompanha. Rapaziada, mano. 18 mil inscritos tá chegando. Se Deus quiser. Os projetos não param, mano. Fortalece, compartilha, mano. Ajuda o canal a crescer. Que a gente continua trazendo os projetos, mano. Então, eu conto com vocês. I want to be the best in the game. Invest in my name. Check, no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain. Assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day. From society's restraints. Money, clout, and fame. A disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I got is working. Never stop searching. Never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic. With this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy. So neurotic and chaotic. I'm still to last with the webs on weaving. I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas. Never stop come deep. And if you break like glass, Then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast. Then you learn how to beat them. If you take off the cast, You can see all the healing. If the pain's in the past, Move on from the grave. And put your foot on the gas. Don't never stop competing. I've been doing this. I'm on it. I just want to be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face. There's no way you don't want it, girl. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily. Spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy. I'm leading by intensity. Come on. We can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. I was built to last with the webs I'm waving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas. Never stop competing. If you break like gas, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast. Then you learn how to beat them. If you take off the gas, you can see all the healing. If the pain's in the dust, move on from the grave. Then put your foot on the gas. No, never stop competing. Yeah. I'm doing too much with the webs I'm waving. I could change the past with all I'm achieving. I'm a full-on gas. Never stop competing. If you break like gas, then this life's gonna end. I'm a full-on gas. Oh yeah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaziada. Mano, segura o clipezinho então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.